Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Olha só No Twitter, minhas continhas Perguntando qual meu aero look Gente, eu tô de chinelo Conforto é tudo Chinelo e moletom Aí, gente Eu coloquei uma meia Na minha bolsa E tá tudo certo Uma meia, você te sente frio O meu casaco tá amarrado E é nóis Gente, tudo certo Graças ao melhor A gente tem viagem Que nós temos Graco Viagens Mais uma vez Muito, muito, muito obrigada Tudo certinho, gente Com a nossa viagem Graças a Deus Valeu, Graco Mais uma vez Quando vocês forem viajar Gente, ele tem vários pacotes E ele também procura o melhor preço Pra vocês Vou deixar aqui o arroba dele E também, gente Outra dica Super importante A gente fez o seguro viagem Com o ItaSeguros Que assim Quando eu falei que ia viajar Todo mundo falou Faz o seguro de viagem Porque assim Sei lá Qualquer coisinha Que acontecer lá fora O seguro vai cobrir tudo E tem alguns países Que é obrigado você ter o seguro E o ItaSeguros Foi o melhor lugar Que a gente achou Pra fazer o nosso seguro Vou até deixar aqui E eu também tenho o link Cupom desconto Pra vocês que forem viajar E aí É só usar O meu cupom Tá bom Chegamos Gente, sério A melhor coisa que eu fiz Foi vir Bem confortável Olha aqui o tempo Tá meio E o chuvoso Quer dizer Totalmente chuvoso E nublado Mas faz parte Cadê gente Verão europeu Cadê Aí eu falo isso Vou chamar Investir Só pra ver Ela dançar Durum 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 Então joga Mbom Vou chamar Investir Só pra ver Ela dançar Durum Gente, eu tô aqui Com a Iá Na festa Dvp E eu vou Apareci Tamo aqui no almoço Em família Hoje é do amigo Né Rô Fala Hoje é dia do amigo E a gente já fez homenagem Pra você Você tava dormindo É verdade Vou postar Pra vocês ver homenagem Gente Muito bonitinho Que a gente fez E agora a gente tá almoçando Tô sumida Porque eu dou o que? Doze horas Aê Comemora a família No sono Doze horas Eu mereci Eu mereci Eu mereci Eu tava precisando Gente Enfim Eu vou comer Depois eu volto aqui Tchau Oi gente Vocês abriram tudo Eu ia gravar Gente Gente Mas gente Ó a cartinha Deixa eu mostrar pra vocês Oi Vi Oi Eli Não briguem por chocolate Tá Aí tamo aqui Ó Ó Ó Ó eles roubando Ó Eli Eli Eles já tão roubando Só pra você saber Era pra ser o meu ou o seu Pelo menos a gente Você vai levar no avião Pelo menos a gente É no avião Você vai levar no avião Mãe Ou tamo indo a barra Não Então eu não vou poder postar Porque se eu postar o Eli Não vai deixar Não 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 Ai Ai Amor Socorro Aí ó Ô fia Ô fia O que aconteceu É a filha adolescente A gente tem que fazer isso Não Só pra ele O que ele acha Ai 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 Essa besta Eu não sou adolescente não É sim Tem 5 anos Tá louco Já tão sabendo da novidade Gente Tem uma lojinha minha Agora dentro da Contente Mais Tá Mas eu quero saber O que vocês querem ver lá Quais produtos Dicas de produtos O que vocês querem ver meu Na minha lojinha da Contente Mais Então ó Coloca aqui na caixinha Que eu quero saber O que vocês querem ver de produto Hoje dia 20 É o dia do amigo Ó Falei dia do amigo Sabe que eu te amo muito né Cara e que amiga que você foi hein Então não tem como esquecer Quero saber O que você achou de mim No meu BBB 21 Eu achava que você era uma jogadora No BBB Mas eu mudei completamente Depois que eu te conheci pessoalmente Meu É Você é uma pessoa muito doce E essa percepção Eu não tive no BBB Agora me conta você Qual a sua percepção Do BBB que você me assistiu esse ano Eu te achava muito jogador também Muito parecido comigo Só que a diferença é que Eu era um pouquinho manipulador E você era mais direto e claro Eu não era tão claro assim Com o meu jogo Mas depois que eu te conheci Eu vi o quanto O seu coração é puro O quanto você é um cara Muito incrível Pensa muito Tipo assim Em mim Você cuida muito de mim Muito mesmo Então assim Eu conheci um outro lado seu Que eu admiro muito Oi gente Ó Minha família tá aqui arrumando malo Nem começou a viagem Já tô vendo Já tô vendo Gente Essa viagem vai ser uma loucura Tá Minha tia Eu tô aqui ó Só na tranquilidade Não vejo a hora De começar Tá horrível esse fio Eu tenho tanta coisa pra fazer hoje Eu não posso descarregar de jeito nenhum Tá Então tô ok com o Furioso Porque Furioso não descarrega Gente Nossa que negocinho gostoso Meu Deus Ele é perfeito Dá um up Dá energia É tudo Gente Para tudo Por essa nem vocês esperavam Tá Esse menino Sim Esse menino Me chama pra participar do programa House Respira fundo e responde E como eu amo House É óbvio que eu topei participar Eu contei gente Um momento marcante da minha vida Que poucos de vocês sabem detalhes Contei detalhe por detalhe sim E vocês que são fifi Vão amar saber E olha Esse menino Ele é incrível Sério Eu já considero da família Um primo perdido E eu contei gente Várias coisas Teve várias perguntas Top secret Assim Que eu revelei tanta coisa Então o que será que eu falei Você vai amar o babado Tá Então fica ligado no canal do House No Youtube Que vai sair todos os episódios por lá Vou deixar um lembrete também Para você ver a minha entrevista Na íntegra No Youtube de House O programa de entrevistas Mais delicioso Que você já assistiu Na sua vida A gente tá na business Tá Aqui ó Vinho e frios E brigadeiro Claro né Que tem que ter Minha mãe já meteu Uma pratada de macarrão Aqui Gente Olha quanto prato Já foi dois Já foi mais um Minha tia aqui ó Comida Gente Mas vamos aqui Vamos bater um brinde Vai Vai Henrique Vai Tá faltando a massa Gente Mas tá tudo certo Segunda taça A gente vai ver Em quem ela vai Ela tem dúvidas ainda De quem ela vai Ei menina Ei menina Obrigado filho Obrigada Porque só porque eu sobrei Mas só porque eu sobrei Não acredito Gente Olha como a gente tá Todo um monte Parzinhos de jarro Até ela é tubis Olha que deu bem Todo mundo Com a mesma roupa Cada um com uma cor Cadê o Henrico O Henrico foi andando Ele tem metade branco E aí minha mãe acabou De falar Filha Eu amei um shampoo seu Que tava lá no seu box Que ela ia tomar banho Eu falei Mãe qual shampoo? O tal Eu falei Mãe É sabonete de corpo Olha o meu cabelo Acabou de lançar Acabou de lançar Gente Ela passou O meu negócio De cheirinho Assim Olha Meu Ai de co... Olha 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 Me diz onde é que você mora Eu posso te levar embora E o que você me pedir Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Vai dar tchau pra sua amiga Joga os problemas pra lá E vem se divertir Vem brincar Vem cantar Juntos Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Não pode entrar no mar Porque tem água viva Não pode ir pra mata Porque tem cobra Onde é que vocês posicionam O ser humano aqui dentro Do estabelecimento A gente acabou de chegar Acho que demora um tempo Pra entrar no clima Né Natural Vem cá Aníbal Olha só Eu vi o quanto O seu coração é puro O quanto você é um cara Muito incrível Pensa muito Tipo assim Em mim Você cuida muito de mim Muito mesmo Então assim Eu conheci um outro lado seu Assim Que eu admiro muito Eu vou contar uma coisinha off Pra você Que eu falo com ele Eu converso com ele Ele gosta de você Ele gosta de você Tô falando pra você Assim Que eu vejo E as coisas que ele fala comigo Tá Ele tá apaixonado Você não me ilude não Hein Rodrigo Tô comendo pra caramba Porque ela tá indo pra Pode falar não ainda Pode Tá indo pra Maldivas 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 E vocês que lutem É né Ó Maldivas Maldivas Maldivas